Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e siga quem pode dar dinheiro pra você, para de seguir quem tá tentando tirar dinheiro de você. Você, cara, quantos marqueteiro fajuto brasileiro, pseudo-guru do mindset, da transformação da alma e da barriga tanquinho você segue? Fala aí, uns 49, né? Segue os 49 caras que só falam de frase motivacional, não tem nada prático. Ao invés de seguir os seus 49 clientes, quem aqui, quem aqui, porque agora são que horas aí no seu relógio? Dá uma olhada no seu relógio aí, são o quê? 10h33? São 10h33 da manhã. Quem aqui deu pelo menos 10 likes ou 10 comentários ou compartilhou 10 posts de 10 clientes que pagam a tua conta, cara? Quem? Quem? Mas você já deve ter as 10h33 compartilhado, dado o like, puxado o saco, de 10 guru, de 10 guru tapado que tem nesse Brasil que fica falando de blá, 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 blá. É tudo enrolador, os caras são tudo enrolador. Seis prêmios, seis prêmios, seis prêmios, não sai nada, não sai nada. O papo deles é a qualidade da tua empresa tem que ser inovadora. Olha a frase do cara que você tá seguindo. A qualidade tem que ser inovadora. A eficiência tem que ser eficiente. Olha a frase desses caras. E você fica anotando e seguindo. Ao invés de seguir os teus 33 clientes que estão no LinkedIn, que estão no YouTube, que estão no WhatsApp, cara. 33 clientes, cara, até as 6 horas da tarde. Vou te dar uma missão. Você tem que até as 6 horas da tarde de hoje, pelo menos, dar 10 likes ou 10 comentários ou 10 compartilhamentos em 10 clientes teus. Siga os caras. Eles estão indo até ali, segue eles. Porque os teus clientes, inclusive, eles não são famosos. Eles têm meia dúzia de seguidores. E nenhum dos seguidores deles dá um like lá. Dá atenção pras coisinhas que eles publicam. Então, se você der atenção, o cara vai prestar atenção em você. Vai ver que você existe. Que você tá interessado, velho. Que você tá interessado no cliente. Para de ficar interessado nos gurus que não dão nada pra você. A não ser blá, 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 blá. E uma hora vai tentar tirar o seu dinheiro. E segue os teus clientes. Os teus clientes que podem dar dinheiro pra você. Segue quem tá e quem pode dar dinheiro pra você. Em vez de ficar seguindo, quem vai tentar tirar dinheiro de você. Certo? Falou, galera. Vamos para as cabeças. Clica nos meus links aqui embaixo. Assina meu canal no YouTube. Pra quem não sabe, Ricardo Jordão. Tem um canal no YouTube com mais de mil vídeos. Tem 1.400 vídeos sobre vendas. Vídeos como esse aqui. Dando ideia, 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 ideia. Ideia prática pra você se mexer. Beleza? E quando você der os seus 10 likes nos seus 10 clientes. Volta aqui e comenta aqui embaixo. E diz pra mim qual foi a ação dos clientes ao ver você seguindo os caras. E depois volta aqui e me diz quanto desses 10 que você passou ao da like começaram a comprar de você sem pedir desconto. Porque esse tipo de coisa gera relacionamento. Quando a gente tem relacionamento, o cliente não pede desconto. E você foge da guerra de preço. Beleza? Tamo junto. Clica aqui. Pula pra dentro do meu curso. E vamos pras cabeças. Para de seguir esses caras tapados. Que só tão querendo tirar dinheiro de você. Os enrolados dos enrolados. Coloca emaliação. E vamos pras cabeças. Se inscreva State.